Agora, o Edmilson Silva. Ah, o Galo Rural já está por aqui. Vamos direto à Feira Livre, porque ele participa agora. Já temos aí imagens dele, né, da Feira Livre de Santa Cruz. Parece que está meio nublado, Edmilson. Bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Albenice! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, ouvintes do programa Feira Livre! Estamos ao vivo, Albenice, aqui na Feira, neste sábado, o tempo está meio nublado. Gavião, dá para mostrar o céu, Gavião? Dá! Bom dia, Gavião! Bom dia! Aí, Gavião está mostrando aqui as nuvens, está vendo, Albenice, as nuvens? Estão carregadas? Pronto, agora me mostra, agora me mostra, Gavião, me mostra, eu quero me mostrar! Bom dia, bom dia para todo mundo! Albenice, vamos falar de feijão verde, vamos falar de mi verde, peixe, está certo? Olha, Albenice, vamos ao senhor aqui com a enxada, deixa eu conversar com ele. Oi, seu Zé, tudo bom? Oi, rapaz! Para um pouquinho, seu Zé, essa enxada que o senhor comprou agora? Vou para! Ô, Albenice, uma enxada, eu trabalhei muito com isso, seu Zé. Trabalho muito? O que é o nome do senhor? Juvenal. Para onde? Moro ali no Parafonte. Você me conhece? Estou conhecendo. Edmilson da Rádio. Edmilson, Edmilson. É ele, ó! A enxada, quantas libras? Duas e meia. Duas e meia. Como é que o senhor limpa o mato aí? Como é? Como é que limpa? Aí, ó. Eita, muito bem! Edmilson, rapaz. Vai limpar mato hoje? Vou limpar hoje. Como é que está o roçado lá? Está cheio de lavoura. Já tem mil e feijão? Já tem. Tem feijão pequenininho, mil e pequenininho. Tem. Tem muita lavoura lá. O senhor quer dois rapazes? Eu e o gavião? Para limpar, vai matar ou não? Sim, é ele. É o gavião. Já fala no rádio, eu sei, né? É. Fala muito no rádio, né? Comprou por quanto é essa enxada? Quarenta reais, ministro. Quanto? Quarenta. Quarenta? Mas... Cabe tudo. Oi? Tudo. Cabe tudo. Cabe tudo. Para limpar a mata. Para limpar a mata. Para limpar a mata. Mas vai limpar hoje, não? Vai limpar hoje. Hoje é boa trabalhar, né? Quem trabalha, não ajuda. Eu não... Eu não topo, não. Sim. Porque você tem seu emprego. Ah, tá. E guardinha aí. Um abraço para o senhor, viu? Amém. Obrigado. Pode seguir viajar aí. Obrigado aí, viu? E essas calças? Comprei também? Comprei. Quanto? Calção? Calção. Calção. Ó, Benítez. Repito o nome. Juvenal. O senhor Juvenal comprou o cação. Eita, senhor. Para dormir, né? É, para andar para os cantos. Para andar para os cantos. Via camisa. Camisa. Tá certo, senhor Juvenal. Obrigado, viu? De nada. Tchau. Tchau. Mas para não estar com você, não. Talvez eu estou falando na rádio. Conheci, não. E o menino aí. É. Ó, Benítez. Seu Juvenal aqui, vireta-feira. Vireta-feira. Valeu, senhor Juvenal. Boa feira. É, obrigado. Obrigado. Obrigado, Juvenal. Opa. Vamos saber agora o preço, Albenítez, aqui do feijão. Vamos para cá. Epa, batata. Amigo, o feijão está quanto? Quatro reais, viu? Esse feijão verde vem de onde? Nova Cruz. Albenítez, feijão de Nova Cruz, direto para a feira de Santa Cruz. Direto para a feira de Santa Cruz. Está vendendo na bargem? Na bargem. Está quanto? Quatro reais na bargem. Quatro reais na bargem. Me diga uma coisa. Esse saco aqui dá quanto quilo? Esse saco aí? Sim. Três quilos? Três. Aí, no caso, dá... Doze. Seis quilos dá doze. Doze reais. Direto em Nova Cruz. De Mulhada está quanto? Está de dez. Dez pontos. O preço é até bom, viu? Está ótimo. Olha a batata ali, o preço. Tem batata, Albenítez, aqui na feira. Vem para cá. Rapaz, já comprou feijão aqui. Estou bom, meu amigo? Vamos para cá, Gavião. Porque tem milho também na feira, Albenítez. Tem milho. Vamos saber aqui o preço do milho. Está de quanto milho, meu amigo? Seis por cinco. Seis espigas por cinco. Doze por dez. Doze por dez. Albenítez, seis espigas por cinco. Doze por dez. Deixa eu conversar com essa senhora aqui. Vem para cá, Gavião. Como é o nome da senhora? Luzia. Luzia Silva. Vem para cá da Luzia. Dona Luzia, mora onde? Em Barra do Japi. Câmara aqui, ó. Dá um sorriso. Com essa boca funda. Cadê os dentes? Acabou, senhor. Não tem mais dentes, não? Não, caiu. Caiu os dentes. Caiu de baixo ou de cima? Tudo. Caiu tudo? Tudo. Casada? Graças a Deus. Sim, porque se não fosse casada, eu ia arrumar um casamento para a senhora. Mas eu não queria, não. Queria, não? Não, não queria, não. Vai ter um senhor ali aprumado. Não, eu quero... A senhora é casada. Eu quero o meu mesmo. Não, mas se for solteira, mulher. Conhece o Vicente Vatanga? Conhece o Vicente. A senhora me conhece? Conheço, o Edmilson, né? Ah, ele mesmo. Tudo é filha? Tudo. Marinho, arruma danada. Ainda tem em casa. Quantos filhos? Sete. 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 Seis mulheres e um homem. Após, diga, bem ligeiro o nome dos sete filhos. Bem ligeiro. Maria das Vitórias, Maria das Graças, Rita de Cássia, Maria Goretti, Maria de Fapa e José Francisco. Ainda faltou um? Não. Não. Francisca. Olha aí, eu não disse que tinha faltado um. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada aí, viu? Obrigada, senhora. Aí, Albenizzi. Muito feijão, milho aqui na feira. Aqui mais feijão por aqui. E aí, meu amigo. Esse feijão vem de onde? Feijão? É o rapaz aí. São José de Campeste, Albenizzi. Feijão de Campeste aqui, ó. Tá de quanto quilo? Três quilos por dez. Piado? Piado só amanhã. Piado só amanhã, Albenizzi. Três quilos por dez. Piado só amanhã. Direto de Campeste. Você conhece Joana lá em Campeste? Dona Joana? Não, eu conheço não. Ela com certeza está ouvindo. É ouvindo a Rádio Santa Cruz. Vem cá, Albenizzi. Tem galeto aqui na feira também. Se levanta aí, mulher. Tá de quanto galeto? Tá de onze reais o quilo aqui. Promoção. Vai cortadinho, pode ir pra panela. Só não vai torrar porque não tem um fogo aqui. Mas tem o alho ali pra temperar. Tem o alho pra temperar? Cinco centavos a cabeça, um real. Então tá onze quilo, onze reais o quilo. Onze reais o quilo. Tem ovo, nove reais. Minha bandeja. Tem carne de porco? Carne de porco, quinze reais o quilo. Linguíça é onze. Chega pra cá. Agora, semana que vem é peixe, né? É peixe. Você é de onde? Sou daqui mesmo. Daqui mesmo. Boa feira. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Oi. Sim. Porque o gavião é perigoso. É o gavião, a gaviou. É a gaviou. Albenício, batata aqui na feira. Tá de quanto a batata, comadre? Três reais. Três reais, Albenício. Batata, três reais o quilo. Vamos pro peixe agora. Vamos pro peixe, Albenício, trazer o peixe. Tem coco. Meu amigo Severino. Ô, meu filho, como é que tá você, meu patrão? Tô bem. Junto com meu amiguinho aí. É o Severino dos oito baixos, Albenício. Você. Vai de Edna Selma. É. Ela falou em você. Edna falou? Falou em você. Depois você vem lá em casa. Por isso que a minha orelha tava queimando. Então é o seguinte. Escuta aí. Você viu na televisão? Eu vi. Tu viu isso mesmo? Veio. Pois é bom, meu filho. É bom. Novo. Novo. Completei 90 anos. Não tem uma prega. Não. 90 anos. E... É mesmo. Então é o seguinte. Eu ia dizer um negócio, mas tô no rádio aí. Valeu. Um abraço. Eu tô do lado. E depois a gente conversa. Albenício, olha. Girimum. Tá de quanto girimum, Odê? Girimum, meu amigo. É por peça. É 20 reais a peça. 20 reais a peça. Sim. Tá certo. Obrigado. Agora vamos pro peixe. Vamos saber o preço do peixe. E aí, meu papai? Fala, papai. Como é que tá o senhor? Eu também, graças a Deus. Já fez a feira? Não, ainda não fez feira não, que eu vim só comprar tomate, mas aqui tá minha cara. Tá quanto? Hein? Aqui tá de 750. Aqui, mãe, eles faziam de 6. Não vai levar nem uma tomatinha pra mulher fazer o tempero? É. Tem que ver o negócio? É, até eu levo, né? Se não levar, dá problema. É. Não dá não. Mesmo se não levar, não dá não. Dá não, dá não. Não quer enrolar ela todo jeito. É, não, não quer se enrolar, não. Porque tá caro, eu digo, rapaz, eu não pude comprar, né? O negócio, o dinheiro não deu pra comprar, né, pai? Exatamente. Valeu. Aí, ó, beleza. A verdura aqui, vamos saber logo o preço aqui. Tá de quanto, amigo? 6,58, promoção 8. 6,50. 6,50 de tudo? Pronturado de tudo, promoção 8. Vem de novo. Solto o mato. Solto o mato, 8 reais o quilo. Solto o mato é 8. 8. Tá certo. Boa feira, viu? Vem de onde? Esperança. Esperança. Quem nasce em Esperança é o quê? Arancense, né? Não sei. É você que nasceu lá, não sabe. Arancense, né? Arancense, né? Esperancense. É. Valeu, amigo. Aqui, ô Benizzi. Vamos pro peixe. Vamos pro peixe agora. A feira aqui de Santa Cruz. Gavião tá dando um close aí, né, Gavião? E nós vamos aqui, ô Benizzi, saber o preço aqui do peixe. É semanas do mercado, é. Ao lado, ô Benizzi, aqui. Ó, olha. Diga aí, meu amigo. Dedé. Aí, Dedé, comprou. Comprei. Carne. Vai pro peixe. Vou pro frango. Frango. Ah, vai pro frango. Peixe só se aproximando, né? É. Tá certo, Dedé. Valeu. Tudo de bom. Mas aqui, ô Benizzi, ao lado do mercado, ó, tem peixe aqui. Vamos saber o preço. Saber aqui o preço. E aí, meu amigo? Tudo bom? Como é seu nome? Eduardo. Eduardo. Como é que tá o preço do peixe aqui? Tem de doze. Que peixe é esse aí? É tilápia. Tilápia. Doze reais. É. Tem de um grande. Você pegou esse peixe aonde? No açude, né? É. Mas aí, qual açude? Sabe não de onde vem? Ele não sabe não, Belizzi, de onde vem esse peixe. Mas vamos saber, grita menina, se ela sabe. Esse peixe vem de onde? Oi? Vem de açude. No açude, não? Mas de qual canto? É de viveiro. Ah, de viveiro. O viveiro é onde? É longe. É longe? É longe. Fica uma banda da... É, do Ceridó. Do Ceridó. É. Ah, é de viveiro. Então não é de açude, é de viveiro, tá vendo? É. Tem de açude também. E logo, logo, se Deus quiser, vão pescar aqui no açude. Exatamente. Você é pescadora? Não. Filha de pescadora? Sou. Qual é o seu nome? Maria Eduarda. Maria Eduarda. Tá de quanto quilo lá, Pilata? Tá de 15. 15. 15 quanto? É. Tá certo. Mas você já vende assim ou já vende... Já vende tratado. Tratado? É. Tá bom. Boa feira, viu? Tem mais peixe por aqui. E aí? Posso... A senhora de onde? Eu. Comprou peixe? Já comprou? E o senhor? Eu tô aqui mesmo. Heleno. Heleno, comprou peixinho? Comprei. É o que de você? É minha esposa. Tá vendo? Praça, hein? Bacalhau, menino. Você quer saber de bacalhau, é? Deixa eu ver aqui onde é que tem bacalhau. E aí, meu amigo? Deixa eu ver aqui, menino. Bacalhau. A gente localiza aqui, ó. Aqui é a rua Camilho José da Rocha. A gente começou aqui, né, menino? Nessa rua. E aí, meu amigo? Tudo bom? Ah, menino. Você tá onde, macho? Eu tô na feira. Eu tô mais de mil sosseu. Valeu. É pra cá, menino. Avião. Bacalhau. Vamos ver se tem por aqui bacalhau. E aí, meu amigo? Bom. Djalma. Ô, major. Tem um bacalhauzinho por aqui, Djalma? Tem bacalhau. Bacalhau. Tem, ô Benize? Tu vou, Djalma? Tem. Aí, ô Benize, bacalhau. Mostra aí, gavião. Ô, menina, tá quanto o bacalhau? Bacalhau, eu agora só vou ter o menor agora. Mas o bacalhau grande da Noruega já saiu tudo. Será 45 reais o da Noruega. Ficou só o do Norte agora de 35. Tem o cioba de primeira, 33 reais. Tem um agulhão de 25, tem um atum preto, só o branco já acabou tudo. Preto, 18 reais. Meca, 35 reais. Tambaquim, 15 reais. Castanha, 16. Sardinha, 12. Curvina, 15 reais. Você acha que vai aumentar o preço pra semana? Comprar de carga, fechada. Então vai permanecer esse preço pra próxima semana, que é a semana santa. Tudo isso na Peixaria do Pobai. Pode procurar. Certo, muito bem. Tá aí, ô Benize. Bonito aqui, ó. Bonito. O seu nome? Na ilha. Bora onde? Lá no Bonser. Comprou um peixinho? Comprei. Comprou o quê? Comprei um carazinho. Tá certo. Olha aí, ô Benize. Deixa eu conversar aqui com o senhor aqui, ó. Vem cá. É o que quer falar. E aí, amigo? Como é que tá aí o processo? Tá bom, graças a Deus, né? Já tá bom? Tá bem, graças a Deus. Jesus, por três vezes, vai ser melhor, né? Uma semana melhor aí. Se Deus quiser. Vai cortar o peixe aqui? Javião, vamos mostrar ele cortando aqui o peixe. O ouvido tá em casa. E aí, seu nome? É Rinaldo. E você faz o quê com essa tesoura? Tô limpando os peixes aí. Como é que faz a limpeza aí? Dá pra fazer uma demonstração aqui pra gente? Vai mostrar aqui, ô Benize. Como é que limpa o peixe aqui? Aqui ele vem melhor. Você já se encostou alguma vez, não? Aqui não. Não, né? Não, graças a Deus, não. Então você é bom na tesoura. Valeu, ô Benize. Vamos mostrar aqui, Javião. Vai fazer aqui, cortando o peixe, ó. Ele vem igual no capítulo, né? É. Aí, ô. Ser rápido não dá conta pra todo mundo, né? Vai ficar no peixe, ó. Mas depois que você faz isso aí... Vai descamar. Isso aqui é o quê? É um cubarão? Não, aqui é um tilápio. É um tilápio, Benize. Mas olha aí, agora ele vai... Você vai fazer o quê agora? Depois que ele... Escamar. Escamar. É. Tirar as camas, né? Tirar as camas. Muito bem. Aí ele faz o quê? Faz só olhar, é? Faz a mesma coisa que eu aqui. Grande. É. É igual a coisa de maculhinho. É isso aí. Estamos ao vivo aqui, direta-feira livre de Santa Cruz. Essa banca aqui, ô Benize, fica por trás do mercado. Aí depois... Pois é. Depois que você faz a limpeza aqui, aí eu... Aí quem manda é o cliente. Você quer que a pessoa corte, mas corta. Mas corta. Corta, tira as guerras. Tira a guerra? É. Então tira a guerra lá da... É o grande, é lá da... É o grande não, me diz. Tá... Olha lá. Tá tirando a guerra, é? É. Tá tirando a guerra, o Benize, aqui. É guerra, né? A gente fala guerra mesmo, né? É. Tá tirando aqui a guerra, é guerra. Tu sabia que era guerra? Eu não sabia nem como é guerra. Eu não sabia que era... Eu vou falar só guerra. Agora tira na cabeça, né? Já no ponto... Tá riscando aqui. É. Aí já fica no ponto, tá? Do cliente... É, o cliente quem manda, do jeito que quer. Se quer inteiro, quer cortadinho. Tá tirando a cabeça. Sim, inteirinho. Não, mas se não quiser a cabeça... Vende a cabeça? Vende. Vende, Benize. Porque tem gente que não gosta não da cabeça. É, nós tira também. Aí tira, entendeu? Tem gente que quer só o corpo, né? Dá, dá... Dá quantos quilos aí? Dá quantos quilos? Deixa eu pesar aqui? Vamos ter uma ideia, Benize. Quanto dá? Quanto dá? Tá pesando aqui, ó. Mas talvez só o povo vinte tem uma ideia. Deu 900... Rapaz, deu quase um quilo o peixe. Quase um quilo. Ok, amigo. Boa feira. Obrigado, meu querido. Jesus te ama. Próxima semana, durante a semana, todos vocês vão estar aqui. Nós estamos... Eu vou trabalhar aqui até terça-feira. Você é de onde? Eu faço a Paraíba, que eu abro os quatro cidades. Você é de onde? Eu sou daqui mesmo. Aí, esse peixe vem de onde? O peixe tá vindo todo da Bahia. Tá vindo ver uma parte do Ceará. O lote fechado do peixe do mar. Veio de Recife. E viajou dois caminhões hoje pra Bahia de novo. A Bixique quer peixe, né? É, meu filho. Não tá, não. E haja peixe. Ô, Dedé, eu me disse aqui. Me encontrei com o Dedé, essa figura. Tudo bom, Dedé? Bom, meu amigo. Tô bom, né, rapaz? Como é que tá você? Bom, não é de mim. Você tem a blusão aí pra falar comigo, Dedé? Beleza, não é de mim. Então, tranquilo. Na cidade, Santa Cruz, tá difícil, não é de mim? E a namorada? É em Natal. É em Natal? Hoje é o primeiro jogo da Copa na Físa, Sospal. Ah, é de futsal. Tá certo, Dedé. Valeu, viu? Valeu. Abraço. Tá aí, ô Benice? Aqui direto da feira do peixe. A gente trouxe informações do feijão verde, do milho. Pra você que tá acompanhando o programa Feira Livre. É o programa Feira Livre aqui na feira, ao vivo. Com assistência técnica do Francisco das Chagas, o Gavião. Eu volto já. Você quer que eu fale de onde? Você ainda pode participar, Edmilson? Ainda tá com tempo? Você, no próximo bloco, você fala da fruta, tá? Daquele outro setor da feira, pode ser? Tá de fruta, banana, essas coisas, né? Então eu volto daqui a pouco. Até já.